No quadro Campo Empreendedor, nós vamos conhecer uma experiência pioneira da Unicafs com a Capial, que é o Incentivo à Produção do Amendoim, voltado para a produção industrial no Agreste de Alagoas. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Criada em 1959, a Cooperativa Agropecuária Industrial de Arapiraca, a Capial, é uma das mais tradicionais da região do Agreste na produção de frutas e hortaliças. A cooperativa inovou com a implantação da produção do amendoim na agricultura familiar. A cultura vai atender ao programa Selo Biocombustível Social e a indústria do biodiesel. Nós podemos trazer de agora em diante para o nosso produtor a assistência técnica, a assistência técnica, a análise de solo, o acompanhamento das suas culturas e viabilizar a oportunidade desse agricultor plantar qualquer uma outra cultura, só que a cooperativa e o selo biodiesel vai acompanhar esses agricultores, dando uma condição, uma qualidade de vida para que eles possam permanecer no campo. O Adielson é cooperado da Capial e está entre os agricultores que plantaram a semente do amendoim. Aqui ele consegue associar a produção com o milho, o abacaxi, a batata e a macaxeira. Aqui é um experimento, vamos ver a produtividade dele, né, para a gente expandir mais. Porque a gente não tinha essa força antes, era nós e nós. Hoje em dia você pode chegar que nem cheguei na Copéagra, precisei me servir na Capial e estamos sempre juntos, né. A variedade utilizada pela cooperativa é do tipo honey, uma semente de genética com um grande percentual de óleo e que promete alcançar a produtividade de 6 toneladas. As cultivares honey são rasteiras, então elas vão crescendo e vão se lastrando. Aqui em Alagoas é bastante cultivado o amendoim ereto, então ele tem um porte maior, né, em tamanho a planta é bem maior. Mas essa estrutura rasteira das cultivares honey de amendoim, ela possibilita uma maior produção, porque ela vai emitindo os ramos, enraizando e também em toda a sua estrutura que está em contato com o solo vão sendo emitidos as vagens, né, e ela apresenta improdutividade, podendo chegar até 3 vezes mais do que o amendoim ereto. Além da renda extra no final do mês, se realizado o manejo de forma adequada, a cultura pode proporcionar vantagens na fertilidade do solo e de produção com menor custo. A aptidão dela é muito interessante para a rotação de culturas, que como ocorre no estado de São Paulo, ela entra na renovação de canaviais, né, como leguminosa, então ela deixa o solo bem nutrido, fixa nitrogênio ao solo e tem essa parte comercial que é o produto, a venda do produto. Ele apresenta um alto teor de óleo, então ela tem uma aptidão para a indústria, né, tanto a indústria de doces, né, e também a indústria de produção de óleo ou biocombustível, que esse é um dos grandes entusiasmos, né, de trazer essa cultura aqui para a região. A cooperativa tem sido importante para estruturar a produção e absorver a produção do amendoim na agricultura familiar. A cooperativa Capial hoje busca o quê? Busca realmente ver a realidade desse produtor, para que ele deixe de foco do fumo da mandioca e venha com essa nova cultura, que é o amendoim. Mostrando a eles também que o amendoim não é só para uso torrado, mas sim que tem um grande avanço na questão nutricional dele, o teor de óleo, entre outros produtos que vêm avançando. O projeto também conta com o apoio de pesquisadores da Universidade Estadual de Alagoas, do Senar e da Unicafes Alagoas. A expectativa, segundo esse diretor da Unicafes, é que a cultura seja disseminada no setor. Nós, quanto a organização Unicafes, acreditamos numa propagação ainda maior desse sistema aqui no estado, ajudando ao produtor, ajudando as organizações cooperativas também nesse sentido da comercialização. Então, para nós é um sentido de gratidão, né, e um sentido também de dizer que o processo está funcionando aqui no estado de Alagoas. A Unicafes, ela garantiu também uma semente, ajudando a Singular, a cooperativa Capial, conseguiu também espalhar um pouco da semente para a base da Cobap, e a gente quer desenvolver isso em todo o estado. Na onde a gente consiga implantar novas oleaginosas, novas culturas, a gente vai estar sendo aí essa ponta de apoio. Atualmente, dez cooperativas participam do selo Biocombustível Social em Alagoas. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!